Dinheiro é time, eu quero mansão E a minha mão na multa, selando com o York Shire Agora é o Homem das Naves Abrindo as portas na bicuda Porque o Drac tá uma chave Com as causas de aluguel e os postos de gasolina Rendendo milhões de cifrias, cifras, cifrões Colabre o selo de rapel Por cima da minha Vem ideia pra mil refrões Tisbicando a roia Se essas pussas tão com fã Bic Rastafari é faia Sim, bê, eu sou canalha É que de tanto eu ser bonzinho Com as bitch eu quebrei a cara Aumentei a banca, tô com o bolso Full Traz um Ice-Bag farmaco, uma full Tá fácil Com sina na mão pra contar milhão Encher uma piscina com nortos azul E hoje, ela quer colar com o maloquei E hoje, afi pro amor, pro Salosê E só por hoje, eu te foda no pelo Mas não conta pra ninguém, esse é o nosso segredo E hoje, ela quer colar com o maloquei E hoje, afi pro amor, pro Salosê E só por hoje, eu te foda no pelo Mas não conta pra ninguém, esse é o nosso segredo Diretamente, Restante Lofac Restante Lofac Das Suárez, das Suárez do beat Só existe um Dinheiro é time, eu quero mansão E a minha mão na mude, cilando com York e Shire Agora é um homem das naves Abrindo as portas na bicuda Porque eu disse que tá uma chave Com os casais de aluguel e os postos de gasolina Rendendo milhões de cifras, cifras, cifrões Tô descendo de rapel por cima da minha Vem ideia pra mil refrões Desbicando a roia Se essas tu se tão com fã Bique e rasta a faria, é faia Sim, bê, eu sou canária É que de tanto eu ser bonzinho, com as bichos eu quebrei a cara Aumentei a banca, tô com o bolso full Traz um iceberg pra amar, toma full Tá fácil Pulsina na mão pra contar um milhão Encher uma piscina com nortos azul E hoje, ela quer colar com maloquei E hoje, off pro amor, pro salsê Só por hoje, eu te foda no pelo Mas não conta pra ninguém Esse é o nosso segredo E hoje, ela quer colar com maloquei E hoje, off pro amor, pro salsê Só por hoje, eu te foda no pelo Mas não conta pra ninguém Esse é o nosso segredo Diretamente, restante la faca Restante la faca That's why, that's why, esta bich Só existe E hoje, eu te foda no pelo E hoje, eu te foda no pelo